Agora falando em carnaval no mercado público, ao vivo, eu vou bater um papo com a repórter Juliana Senni porque o carnaval continua aqui em Itajaí. Oi Ju, a partir de que horas que começa essa animação? Já tô ouvindo! Oi, Cheiloca! A partir das duas horas da tarde tem festa aqui. Você tá vendo aqui a Luísa e a Lucena já animando? É isso aí, gente! Eu fiz um sinal pra galera, mas eu acho que eles estavam entendendo, Cheila, que eu tava me divertindo aqui. Muita empolgação, né? Vestida a caráter já lindona pra festa de logo mais. Cheila, festa da terceira idade promete porque a gente sabe que é um público, né, Luísa? Que capricha. E como é que vai ser o repertório hoje? Boa tarde. Bom, pode esperar muitas... Desculpa, troquei o microfone aqui. Marchinhas, marcharranjos e algumas outras bem animadas. É pra agradar todo mundo. Porque pra mim a melhor idade são todas. Fala pra gente, assim, como é que é o carnaval pra vocês? Como é que vocês se preparam pra essa época? A gente se prepara pra extravasar alegria e pra passar alegria e emoção pros outros. É uma época muito gostosa. Todo mundo se diverte. E principalmente nesse carnaval de Itajaí que tá um espetáculo. A organização é maravilhosa. A fundação, a prefeitura de Itajaí tá de parabéns. Até duas horas da tarde. Pode combinar ali o repertório com o pessoal que tá perguntando? Enquanto isso, eu vou mostrando pro Leandro. Vou perguntando pro Leandro aqui como que tá a situação por aqui na frente. Sheila, olha só, tem uma mesa com frutas pra terceira idade. A galera vai chegar aqui, vai ter água também pra eles curtirem aí a festa durante a noite, durante a tarde. Porque a noite também vai ter muita atração. A gente tem, durante agora o período da tarde, a escolha da melhor foliã e do melhor folião. Vou receber a faixa, né? E durante a noite também vai ter Sul Wagner, Tom Peixeiro e Banda S.A. Com muita alegria aqui em Itajaí. O carnaval a gente lembra que ele também segue na terça-feira. Tem muito som aqui e a gente vai encerrar com a banda, né, Leandro? Com a Luísa e Lucena, cantando muito aqui no palco do Mercado Público de Itajaí. Que maravilha! Já tem um aquecimento lá pelo Mercado Público, né? Você aí que está pensando, ai, mas está chovendo, não vou, gente, não vou aproveitar. Tem um espaço todo coberto, uma estrutura lá preparada pra receber esse público que quer aproveitar pra cair na folia, que quer aproveitar a dança. Então, se você estava pensando nisso, não é desculpa. Aproveite se você gosta de carnaval, se você gosta da festa. Olha só, já tem música boa por lá, gente. Ontem estava maravilhoso, na sexta também. Se você gosta, só digo uma coisa, vá!